Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar passando uma grande informação para vocês que talvez passou despercebido em uma das lives do projeto Pai Resgatando Vidas por muita gente. Esse é o seu canal de notícias e esse é o seu amigo Ricardo Lima. Deixe o seu comentário, deixe a sua opinião, se inscreva nesse canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Em uma das lives que teve lá no projeto Pai Resgatando Vidas, lembra daquela live que o Rangel mas a Karine se assume como namorados? Naquela live houve uma grande revelação que talvez passou despercebido aos olhos de muita gente. Naquela live o diretor do projeto revela que o Rangel ganhou uma casa. Vamos estar destacando essa questão que o Rangel ganhou uma casa. É uma notícia muito boa, talvez muita gente não percebeu mas é uma notícia excelente. O Rangel ganhou uma casa. Então, significa que após o fim, após terminar o tratamento do Rangel, o Rangel já vai ter uma casa própria para morar. E como o Rangel está junto com a Karine, significa que ele e a Karine já vai ter um lar quando saírem do projeto Pai Resgatando Vidas. Essa notícia talvez passou despercebido pelos olhos de muita gente. Mas a verdade é que o Rangel ganhou uma grande bênção. Quem mora nas ruas sabe o que é. Quem já passou pelas ruas, já morou nas ruas sabe o que é a falta de um lar. E o Rangel vai ter essa oportunidade de ter uma casa e de ter um lar. Pois é. E se você passou despercebido por essa informação, volte lá na live e assista a live e reveja o momento. O Rangel simplesmente já tem a sua casa, já tem um lar. E essa é uma notícia muito boa. Gostaríamos de deixar aqui os parabéns ao Rangel e a Karine e que Deus venha abençoar grandiosamente a vida deles. Deixe aí o seu comentário, deixe aí a sua opinião. Até mais. Bye bye. Fique na paz. Fique com Cristo. Fique com Cristo.